Música Quando nós fomos daqui para a cidade, para a Rosa, nós éramos muito pobrezinhos. Então a nossa cama era tarimba, era quatro tacuá. Antes de encheada, antes era tacuá, com mão amarrada com cipó. Nosso colchão era saco de estopa com palha de milho e barba de bote, travesseiro. A nossa coberta era saco de estopa e da minha mãe tinha que encher saco branco, ela pegava, costurava o saco branco para espinhar o nosso corpo. Aqui nós pegava, dormia, né? Então, café torrado com fedegoso. Fedegoso? Fedegoso, minha mãe fazia, né? Por que botava fedegoso no café? Não sei, porque nós era criança, né? Mas era para dar gosto? Eu não sei porque que era. Era semente ou era... A sementinha, aquele pretinho ali. A sementinha, aquele pretinho. Pegava, tocava junto com o café. Ah, mas torrava o fedegoso também. Mas que faz café daquilo, né? Faz, né? Então, quando era tarde assim, nós íamos para o meio do próprio carnavel, cada um de nós trazia aquele fechinho de cana para fazer aquela garapa, para ferver aquela garapa, para passar o café, aquele nosso açúcar. E não usava açúcar? Não usava, mas não tinha recurso, né? Nós estávamos na pior, né? Nós estávamos na pior. Daí foi melhorando, melhorando, né? Que Deus ajudou aqui, que Deus melhorou, né? Mas era uma vida muito gostosa, viu? Era uma vida que a gente não tinha maldade, não tinha traição para ninguém, né? Tudo era amigo, né? De noite, assim, ficava tudo sentado, assim, na beira da casa. E nós saíamos com os meninos, brincar de esconde-esconde, né? Nós pegaram aquela bagaça, aquele bagaça, não, aquele milho, fazia boneca. Nós comidinha era areia. Meus primos eram padres, eram o pai da boneca. Não brincar dessas coisas, né? Quanto que sou a Armin na cidade? Esse rádio daqui? Que época sou a Armin na cidade? Quanto que é? Nós saímos de casa, para mim, faz três horas, duas e meia da manhã. Mas já fui na cidade, sete horas. Que cidade? Parebuno ou São José? De Perebuno, aqui a pé. De Parebuno, São José, dá quantos quilômetros? Eu sou analfabeto, não sei se eu escrevi, não sei nada. Só sei contar a história. Nós chegávamos e vinha a pé. Aí tinha um corguinho assim, nós tínhamos um bracinho desse tamanho, nós sentávamos na mesma corvo, lavávamos o pé, punhamos com a sandalinha velhinha no pé e chegávamos na cidade. Nós chegávamos naquele lugar, nós tirávamos, punhamos nas costas e levávamos. Outro ano. E vinha fazer o que na cidade? Nós vinha duas vezes por ano. Fazer o que? Nós vinha, minha mãe fala que é dia do senhor morto, né? Que é a sexta-feira santa. Ah, tá. E na noite do senhor menino, porque é a noite de Natal. Só essas duas vezes que nós vinha para a cidade. O resto era roça, só mato mesmo. Mas aí quando vocês vinham aqui na cidade? Ficaram na casa da minha tia. Ficaram na casa da sua tia? Minha tia, né? E assistia a missa e tudo? Assistia a missa, daí a gente ficava. Outro dia a gente pegava, ficava dois, três dias e a gente ia embora. A missa era onde? Que bairro que era? Ai, moça, eu não me lembro. A senhora não sabe onde era. Não sei, não sei falar, mas faz muitos anos. Já estou com 81 anos, né? 81? Fiz 81. E como que é o nome seu completo? Maria Nilza Camargo. E a senhora nasceu em Paraibuna. Nasci em Paraibuna. E a data que a senhora nasceu, a senhora sabe? 1935. 1935. Três de abril. Três. Três de abril. A senhora sabe também. A senhora acredita e segue nessas coisas no horóscopo? Eu não acredito muito, não. Mas a senhora sabe que é, né? Eu sei que sou de área, né? Mas não acredito muito. Não, né? No que a senhora acredita? Conta pra nós. Acredito muito em Deus e em minha mãe preta. Mãe preta? Minha mãe preta, a Nossa Senhora apareceu. Ah, a Nossa Senhora apareceu. A Nossa Senhora apareceu. Minha mãe preta. Todos os abortos, todos os abortos que eu tenho, elas que me socorrem. Aham. Sou mãe de 14 filhos. Eu enterrei 10. Só deu a luz a eles aqui em São José, então? A maior parte foi na roça. A maior parte foi na roça? A minha tiga era a minha parteira naquela época, né? Os outros, os últimos que eu tive aqui na cidade. O último que eu enterrei foi agora em novembro, fazia 3 anos. Aham. Eu já tava morando aqui já, um pequenininho. Mas eu vou levando a minha vidinha, né? Como Deus nos ajuda. Seu pai e a sua mãe trabalhavam na roça, então, lá? Eu não conheci meu pai. Não. E a sua mãe? Minha mãe morava na roça com o meu padrasto, né? O seu padrasto. Quando meu pai morreu, eu tinha uns 3 pra 4 anos de idade. Ela conheceu meu padrasto, casou com ele e foi embora pra roça. Meu pai não conhecia. E por que que vocês vieram aqui pra São José dos Campos e saíram de Paraibuna? É porque eu acho que o meu tio que trouxe nós pra cá, né? Meu tio de vez é falecido. Ele achou que lá nós tava sofrendo muito, era uma vida muito sacrificada. Daí trouxe nós pra cá. Daí nessa época, meu padrasto foi trabalhar ali na fábrica Cerâmica Vaz. Cerâmica Vaz. Cerâmica Vaz. Daí nós viemos pra cá, meu tio arrumou pra minha mãe, arrumou pro meu padrasto. Aí nós ficamos aqui, né? E aí vocês vieram lá na cidade? Na cidade. Na cidade. Quantos anos a senhora tinha? Eu tinha, acho, meus dez para os onze anos mais ou menos. Dez para os onze anos. Dez para os onze anos. Daí depois, com dezesseis anos eu entrei na tecelagem. Trabalhei na tecelagem cinco anos, né? Depois saí. Depois fui trabalhar na pegada doméstica, né? Aham. Onde eu consegui aposentar, né? Tá certo. A vida é essa da gente, né? A senhora aprendeu um monte de coisa na roça, a senhora viveu um monte de coisa na roça. Ainda hoje a senhora faz alguma coisa que a senhora fazia naquele tempo? Eu não faço porque na cidade não tem condições, né? Eu molhava na roça, eu fazia, né? Mas e essa vassoura, por exemplo, que tem ali, a senhora não faz? Na sua casa? Não faz. Então aprendeu na roça. É, cortar vassoura, né? Cortar vassoura eu faço, né? Então tem coisa que a senhora faz ainda, né? Se torrar o café eu sei torrar, né? Ou pra socar o arroz eu sei socar. Hoje em dia eu não gisto mais essas coisas, né? Não, né? Eu não gisto mais. E receita? Um bolinho que a senhora comia lá, alguma coisa? Olha, a minha mãe fazia um bolo de fubá na panela de ferro. Farinha porque ela punha o papel e punha a massa e punha a brasa por cima. Mas eu não sei fazer assim. Não? Não sei fazer. É um bolo de fubá. Ela fazia farinha de mandioca ou não? Não, ela fazia só de fubá. Só de fubá. Não, mas a farinha de mandioca vocês não faziam? Nem de mim? Ela fazia, mas eu era criança não... Não viu, né? Não via fazer, né? Ela fazia aquele milado, ela fazia chouriço. Quando não tava pouca, fazia linguiça, mas eu não... Isso aí só não pegou, né? Não peguei amanhã, né? Tá certo. E as histórias lá que tinha na roça? A história da assombração, a senhora lembra alguma? Alguma lembro, mas alguma não, né? Mas você acredita nisso, não? Não, eu era... Eu era... Na toda a família, o pior era eu, né? Pior como? Pior era eu. Era muito elevada, né? Toda semana eu levava uma surra. Ah, é? Toda semana, né? Batia com o quê? Ah, minha mãe batia com o quê? O que eu encontrasse na frente, ela batia na gente, naquele tempo. Várias marmães. Ah, até sinal, eu vou levar de marmães na pele. Psss! Minha mãe batia, né? O que ela encontrasse na frente, ela batia na gente, né? Eu era muito elevada. Minha mãe tinha um gato, que adorava esse gato dela. Lá na fazenda, morria muito boi hervado. De erva, né? Hervado, tá. Então, o fazendeiro falava pro meu padrasto, pro meu tio, que fosse lá só sangrar o seu boi pra tirar o sangue, a carne desse pro seu empregado. E o colho ele queria. Então, nós morávamos numa casa de sapé, chão batido, né? De barro. Então, minha mãe pegava uma tacóia, punha assim, outra assim, e punha cheia de carne. E toda vez que eu tinha de carne gorda. Um dia eu falei, mãe, que ela comeu aqui um pedaço de carne. A mãe falou assim, vou pegar pra você a sua. E nisso eu não tinha bainha, não tinha nada no mato. Minha mãe, eu vou no mato. Eu fui no mato. Quando eu voltei, o gato ia ter comido meu pedaço de carne. Pra quê? Mas eu chorei, mas chorei. Falei pro mato seco. Daí que eu peguei e fiz, né? Passou uns dias, eu peguei um pedaço de pano assim, cortei tudo em tirinho, sopei na carruzinha, lembrava da carruzinha, e sopei, barrei no rabo do gato, só que eu não ia do mato. Matei o gato dela. Eu levei uma surra, que até me enchei nas calças. Eu nunca esqueço disso, viu? Eu era muito levada. Uma vez também nós fomos no meio do mato, escolhi da minha mãe, catar aquele gato. E trepei na árvore. Eu era um moleque. Trepei na árvore. Isso o gato quebrou comigo. Quebrou comigo, eu caí dentro. Conforme... Conforme eu caí, a árvore caiu no meu peito. Daí meus primos, que tinham que folhar com o dia, né? Eu morri naquele dia. Depois de acudir eu, eu dei nos três. Porque eu não devia ter acudido, deixasse eu dentro do rio. Era terrível, né? A senhora tava falando de fez xixi nas calças, eu lembrei do banheiro, né? Como que era o banheiro lá na escola? Era no meio do mato. Não tinha banheiro. No meio do mato. É, mas daí ia em qualquer lugar? Qualquer lugar. Não fazia buraco, nada? Não fazia nada. A gente arrancava a roupa, fazia necessidade. E limpava com que? Se tivesse papel limpado, qualquer folha de mato lá limpava e saía. Qualquer folha? Qualquer folha. Foi desse jeito. Foi criado desse jeito, porque ela no meio do mato. Sem bruxo, sem calçado, sem nada de computador. Era muito mijona, até meus dez anos. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Pra minha mãe fazia isso, fazia uma fogueira assim no chão, e tirava eu, tirava aquela roupinha minha, ia lavar, e eu ficava com um saquinho de estoco assim nas costas, até a roupinha secar pra mim, porque eu ia sair pra brincar. É. E hoje tenho tudo. Hoje eu sou feliz, eu sou rica. Sou rica hoje, graças a Deus. E não tinha simpatia, por exemplo, pra criança parar de fazer xixi na cama? Não tinha isso? Ah, meu senhor, eu não sei. Eu era mijona e era gaga. Ah, era gaga também? Eu era gaga. Ki, 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 ki. Eu falei que minha mãe falou assim, ô Neuza, vai na casa sua tia, essa minha tia Bertina, fala pra ela mandar um pouquinho. Eu lembro que foi sal, que foi gordura. Falei, vou mãe. E fui pulando pra melhor, melhor. Aí você encontrou daquilo e na dor de esmeralda. E fui. Cheguei lá, minha tia tava com a mão assim pra trás. Falei, tia, e fiquei no ar. A minha tia veio por de trás, e me deu três cabalos de colher de pau na minha cabeça. Mas eu saí xingando e saí chorando. Aí fiquei quase um mês na casa da minha tia. Mas nunca mais. Mas Saru não ganhou. Saru? Com as porradas de colher de pau. Com as porradas de colher de pau na cabeça. Mas ela deu com força mesmo. É. Tem um buraco ainda aí? Não, já sumiu. Já sumiu. Mas a vida é essa, não é? E daqui pra frente, o que a senhora espera da vida? Daqui pra frente? Daqui pra frente. Gostei da mesma coisa pro dia de hoje. Primeiramente saúde, que eu tenho, graças a Deus com essa idade. Os amigos que eu tenho, isso é muito importante. Que eu tenho, eu tenho dos quatorze filhos, eu tenho quatro vivos. Um moro no Probaté e três moram aqui. Mas a minha família é aqui. Aqui tudo que me socorre é esse. Os amigos? Os amigos. Eu entrando e saindo daqui, faz mais de trinta anos. Depois de nada a nada, fazia uns oito anos, faz nove anos que eu estou aqui. E da vida que a senhora levava lá em Parebuna? A senhora tem saudade? Tem alguma coisa que a senhora gostaria? Eu tenho saudade de estudar que naquele tempo, não tinha maldade de nada. A vida era tão boa. Por mais que a faculdade que o senhor passava, você era feliz. Hoje em dia você pode ter tudo e não é feliz. Porque tem dinheiro mesmo sair na rua. Se tiver dinheiro mesmo mandar um filho, uma filha pra qualquer lugar. Naquele tempo não tinha nada disso. Já podia sair e deixar a casa aberta. Ninguém podia. Porque eu vou daqui ali no bar, tenho que trancar o portão. Tenho saudade desse tempo. Aquele tempo de lua cheia. Ficava todo mundo conversando na porta. Gente brincando ali. Aqueles vagalunos que nós catavam, prendendo o vídeo. Pra nós ver o vagalunos pagar sem dinheiro, pagar sem dinheiro. É uma vida tão gostosa. Na vida de hoje, uma vida corrida. Às vezes você não pode, com o dinheiro nem na roupa, você tá levando o corpo. Se o senhor sai, o senhor vai voltar ou não. Na realidade. E hoje em dia. E a sua saúde, como é que é? Graças a Deus. Toma algum remédio, alguma coisa? Tomo nada, nada, nada. Nada? Ei, que remédio que eu tomo? Nenhum. Quer que eu fale? Pode falar. Pode falar? Pode falar pra ele? Pode falar. Conta aí. O remédio, que ela tá uma cerveja. Jura? A senhora tá uma cervejinha? Mas não é todo dia, né? Cervejinha. Todo dia, sim. A senhora falou pra mim, conta. Tá. É verdade? Eu vou saber. Eu passei meu cervejinha. Eu adoro cervejinha. Ó, eu acho que o seu remédio é a sua cabeça boa. É? Porque a senhora encara tudo de boa. E isso aí é aqui na saúde. E cervejinha deixa alegre, né? Tem festa aqui na casa do homem dela, na casa dela, na casa do irmão dela. Eu levo e vou. Chama aí, eu vou. Aí tem que aprender a bregar pra ele, né? Trocar a lâmpada, né? Isso aí não sabe. Isso aí só me sabe. Serviço de homem sabe, não faz. Fugião de gás, não sei. Fugião de gás, não sei. Fugião de gás, sabe? Não troco também. Eu não, isso aí não faço mesmo. Tudo é ela aqui pra mim, né? Mas quando eu venho na festa dessa, eu venho. Mas por embora, isso que eu levo aí. Fico ruim, mesmo. Fico ruim? Fico ruim, mesmo. Rui como? Eu vou cair no meio da rua, não é verdade? É? Eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu vou cair na verdade. Eu posso dar um abraço na senhora? Pode. Você vai filmar que eu vou dar um abraço nela. Ai, que delícia. Ai, adorei conhecer a senhora. Obrigada. Muito legal. Parabéns, viu? Continue assim. Hoje mesmo, levantei que hora? Levantei hoje, era 5 horas da manhã. Pra fazer o quê? O que eu tava fazendo com essa coisa em casa? Biscoitinhos, né? Biscoitinho de nada. Biscoitinho de nada. Biscoitinho de nada. Já conhece? Biscoitinho de nada, já conhece? Biscoitinho de nada, já conhece? Eu desci agora amanhã. Sete horas, mas eu tô barrendo na rua aqui. Salvai a rua? O meu pedacinho, o pedacinho deles aqui, o limpo. É? Dos outros, não. Dos outros, não. Dos outros, não. Eu sou... Eu sou positivo. Eu tenho que falar ou falo mesmo. Eu não mando recado, não. É isso aí. É isso aí. É verdade mesmo. Não é? É verdade mesmo. É verdade mesmo. É, é. A gente tem que falar a verdade, né? Mas que eu tenho soldado, o meu tempo da roça, eu tenho, das criações. Não. Quando a minha tia ia pra lá, a família da minha mãe, a mãe tava assim, é isso. Porque ela era mais levada e a mais trabalhadeira da família. De todos eles. Vem cá. Jogava aqui a pinhadinha de milho aqui em tal. Ela pegava pato, pegava branco, matava. Gosto de vai lá no corvo. Pintava com água por aqui pra cintura. Pra pegar aquele agrião. Agrião da água, né? Pra fazer salada. Não. Mas que era pestalhado em cá. O tempo gostoso, né? Os matavam aqueles escapados. Nossa, mãe. Quando ela tava fazendo linguiça, eu era ladruna. Ela temperava a carne pra encher a linguiça. Eu ia por baixo da mesa e eu roubava. Isso aí eu cortei. Era muito pior, né? Mas graças a Deus, hoje eu sou feliz. Dona Neuza, e esse aquilo que a senhora faz, a senhora não quer chamar eu um dia pra filmar a senhora fazendo? Eu queria filmar a senhora fazendo pra ensinar os outros a fazer. Vamos? Vamos marcar um dia? Lá na sua casinha. Que parece casa de boneca. É? É, Chico. Eu já estive na casa dela. E a casinha dela é uma casa de boneca. Uhum. Né? Eu gosto de chegar lá e tomar café. Gosto de chegar e tomar café em casa. Eu chego de manhã e já grito pra ela. Venho pegar ônibus, às vezes. É raro, viu gente? Mas eu venho. Aí eu grito, né? Dona Neuza. Entra, Teca. Entra, Teca. Entra. Outro dia ela tava fazendo coxinha, Chico. Pegou encomenda. Aham. E tava fazendo coxinha. Não foi coxinha, empadinha. O que que é? Empadinha. 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 Pastelzinho ou empadinha? Foi pastelzinho. Pastelzinho. É. Desse tamanzinho. Do tamanho dela. Titico. Olha o tamanho. Como é que é? Mini pastel. Mini pastel. É pastelzinho de mais cozida, né? Ah, mais cozida. Tá, tá. E ela tava fazendo, Chico. Aí eu falei, cadê o café? Não tem café na casa? Aí ela, tem sim. Aí ela corre, pega a xingrinha. Precisa ver. É uma belezinha. É casa de boneca, não é? Todo mundo. É uma casinha de boneca. É. É uma belezinha. Você vai fazer pra nós, pra ensinar? Acho. Você faz? Você deixa a gente lá? Pode. Eu vou deixar essas meninas combinam com a senhora, daí eu venho. Porque eu moro em São Luís do Paraitinga, é meio longe. Mas daí eu venho pra isso. Eu venho pra isso mesmo. Vem, vem. Hoje eu fiz duas maceiras, né? Ela fez duas maceiras. Fez duas maceiras? Hoje? Não era pra ser hoje, né? Não era pra ser hoje. Hoje você tinha que primeiro contar as histórias. É. Primeiro precisava conhecer a senhora. Né? Tudo tá bom. É isso aí. A senhora vai ficar com a gente aqui agora? Lógico. Não, eu vim em casa sem compromisso, né cara? É? Eu vou lá pegar um pouquinho de biscoitinho que vocês forem. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou lá sentar e ver o seu ministro. Quer acompanhar ela, Chico? Eu vou lá. Posso ir na sua casa? Eu vou lá com a senhora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não é de rico? É. Vamos lá. Vamos lá. Tazinha da boneca. Pode entrar? Pode entrar. Com licença. Com licença. Nossa, que gostosinho aqui dentro, gente. Olha. Pequenininho, né? Tem meu passarinho. Onde que é o passarinho? Ali, ó. Tem ali. Que é canarim do reino? Não, canarim da terra. Canarim da terra. Canarim da terra, é. Tem minha plantinha, eu adoro, né? Deixa eu ver, ó. É de verdade essa planta? É. É de verdade. É, hoje em dia a gente tem que pegar na mão pra ver, né? É de verdade, né? Que parece que é tão... Nossa, linda a sua casa, viu? E esse quadro, quem que pintou? Esse quadro aí eu ganhei. Ah. Você que pintou, não sei o senhor. Eu ganhei. Mas ficou bonito aí. Ficou bonito. Ficou lindo. Aí, aqui vem. Olha aí, Iga. Ah, mas é igual com as bonecas mesmo. Aqui vem a cozinha. É verdade, é verdade. Não se sujeirei, não. Não. Olha que delícia. Tá até cheirando, porque a senhora assou, faz pouco, né? Faz. É. Porque ela me falou que eu fui poste lá, porque eu fui fazer... Deixa eu tirar a última fornada que eu vou pra lá, né? O que a senhora faz? É pra vender? Pra comer, não? Não, faz pros amigos, né? Os amigos me dão a nata e eu faço pros amigos, né? Ah, antes dão a nata. Dão a nata, eu não cobro nada, né? Aham. E ali é meu quarto, eu quero entrar lá pro senhor. Eu quero. Pode entrar lá. Esse quarto? Nossa, que honra. Só se eu não reparar aqui... Nossa, que quartinho mais arrumadinho. Eu deixo a televisão aí, porque os filhos que me deram. Sei. Mas a senhora assiste televisão? Assisto. O que a senhora assiste na televisão? Assiste mais na Globo, né? A Globo? É, mas é a Globo, é. O que a senhora gosta de ver na Globo? Eu gosto do jornal. O jornal? O jornal. É. O jornal é aquela novela que era O Mundo Bom. O Mundo Bom. Fala do que essa novela? É de Vida na Roça ou não? Vida na Roça, é. Ah, é a novela das seis, então? É das seis, é. Tá certo, tá joia. Eu gosto das coisas, né? E cadê o seu altarzinho com a mãe preta e com... Tá tudo ali, ó. Tá tudo ali. Onde que é? Tá escondidinho ali, né? Sabe por que eu não deixo muita vontade? Por quê? Porque minhas famílias são tudo evangélicas. Ah, sua família evangélica? Só eu que sou. A senhora é ovelha negra, então? Ovelha negra. Eu tenho a minha mãe preta, assim, mãe preta. É tudo pra mim. Então fiquei escondidinho ali, né? Fiquei ali, né? Tá certo. E aquele outro, quem que é? São Gonçalo, não? Quem que é? Não, é Jesus. Quem que é? É o padroeiro nosso, né? O seu... Ah, o... O bom pastor, não? Como que é? Como que chama? É daqui do bairro, né? É daqui do bairro, esqueci o nome dele agora. Tá, tá bom. É. Eu também esqueci. Nós pergunto pra turma aí. Nossa, sua casinha é muito lindinha, viu? Aqui eu me escolho. Leu banheirinha, né? Banheirinha. Essa aqui já é forno, já foi artificial. Isso aqui é natural. É, essa dá pra ver que é, né? Dá pra ver. É. O resto tá tudo bem. Ali é o divino, não? É. Não, aqui foi eu quando eu fui... O ano passado, o retrasado. Ah. Que eu saí de... Mas chama? Ai... Você saiu de Maria Magdalena? Não, aqui foi... O Elis! De mais que eu saí na precisão mesmo? De... Aqui? Foi de... Semana Santa. Semana Santa. Semana Santa. É o bom Jesus que ela tava vendo. É. Eu fui o quê? Fui... Apóstolo. Apóstolo? Doze apóstolos. A senhora foi nos apóstolos? A senhora que é de vermelho. Certo. Tá bom. É isso aí, então. Vamos lá pra sua casa, Elis? Vamos. Senão não foi o que a gente vinha fazer aqui hoje, né? De nada. Obrigado, dona Neuza. Daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco a senhora vem. Vou lá. Tchau. Prazer, viu? O senhor também, desculpa. Desculpa nada. Nós que agradecemos, gente. Tchau. 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 Tchau.